Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Abre uma gelada que a cesta chegou 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 Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Com os amigos em casa, picanha na brasa, cerveja gelada trincando Tá tocando modão, viola e violão, tô vendo a mulherada chegando Mas será a noite inteira nessa bebedeira, moçada é zoeira, galera é insana Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Sexto, sexto, olha só como é que eu tô